Você já imaginou como uma simples oração pode revolucionar sua vida? Descubra o poder transformador da oração mais impactante que você pode fazer às três da manhã. Uma prática que tem mudado vidas ao redor do mundo? Junte-se a milhares que testemunharam milagres reais. Faça esta oração vigorosa e veja barreiras se romperem e novos horizontes se abrirem em sua vida. Não espere mais, assista ao vídeo, deixe seu like e compartilhe a mensagem. Sua simples ação pode ser o início da mudança que você procura. Deixe seu amém nos comentários e faça parte deste movimento de fé. Após realizar esta oração tocante, encorajo você a, ao despertar na madrugada, se cobrir com esta oração. Aproveite este momento para invocar a guarda celestial. Asegurando sua morada, seus familiares, sua saúde, suas economias e seus projetos aos cuidados do Altíssimo. Este instante de súplica é um baluarte, um amparo que nos protege das ciladas adversárias. As escrituras nos ensinam que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, eleve esta prece com convicção e tenha ciência de que suas súplicas, neste momento sacro, criam um muro intransponível. Glória a Deus! Agora, a todos que me ouvem, convido à oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, me coloco perante sua majestosa presença, com um espírito manso e arrependido, em busca de sua guarda celestial e emancipação. Admito sua grandeza e benevolência, afirmando que és meu abrigo e bastião nas horas de tribulação. Proclamo seu domínio sobre toda a existência, ciente de que somente tu possuís a força para desatar quaisquer laços, vencer qualquer maldade e dissipar toda sombra. Estou alicerçado no poder de sua palavra e no triunfo de Jesus Cristo no Calvário. Pai de infinita misericórdia, elevo meu clamor em súplica, ansiando ardorosamente por sua ação sobrenatural em cada aspecto da minha existência. Suplico por sua defesa, rompendo as algemas do aprisionamento que me retiveram por eras, em nome de Jesus. Ordeno que toda entidade maléfica, toda praga, toda magia e toda influência obscura sejam desfeitas e neutralizadas em minha trajetória. Abjuro e descarto toda maldição ancestral que se propagou pelo meu sangue. Atesto que o poder do sangue de Jesus me redime das amarras do pretérito. destruo qualquer padrão destrutivo, qualquer ciclo de dependência, qualquer bastilha que me barrou de viver a totalidade de suas graças. Anuncio que sou um ser renovado em Cristo, habilitado a percorrer um caminho de liberdade e conquista. Libero o perdão das profundezas de meu ser, escolhendo abandonar qualquer rancor, mágoa ou rixa que tenha obstruído meu avanço. Rompo qualquer ligação da alma e fixação nociva que me vinculou a relações venenosas ou influências danosas. Rogo pelo toque restaurador para sanar e harmonizar laços desfeitos, promovendo solidez e concórdia. Ó Deus formidável, imploro por sua guarda sagrada sobre meu ser, meus devaneios e sentimentos. Repudio qualquer vestígio de temor, inquietação e melancolia que me afligiu. Afirmo que possuo o discernimento de Cristo e sou preenchido por sua serenidade que transcende toda compreensão. Aprisiono cada ideia que diverge da sua realidade e as troco por reflexões de confiança, otimismo e afeição. Suplico por sua cobertura celestial sobre minha saúde física. Proclamo que meu corpo é santuário do Divino Espírito e o ofereço como um tributo vivo, puro e aprazível a Ti. Condeno qualquer moléstia, enfermidade e debilidade que tentou minar meu vigor. Pela virtude das chagas de Jesus, obtenho cura e renovação. Pela virtude das chagas de Deus, rechaço o espírito de escassez e carência e acolho o espírito de prosperidade e riqueza. Sou agraciado para ser um agente de bênçãos e contribuo com largueza em seu domínio. Anuncio que sou um veículo de suas graças e sua opulência se derrama por mim para enriquecer outros. Rezo por sua sapiência divina e perspicácia em cada escolha que realizo. Navegue-me pelo seu sopro para que eu trilhe as sendas da retidão. Resguarde-me do engano e me guie à plena verdade. Outorgue-me percepção e nitidez ao enfrentar os obstáculos da existência. Ilumine minha visão espiritual para identificar as ciladas ocultas e conceda-me astúcia para esquivá-las. Senhor, imploro por sua proteção divina sobre minhas interações e vínculos. Resguarde-me de laços prejudiciais, pessoas ardilosas e aqueles que intentam me ferir. Rodeie-me com companheiros, orientadores e guias virtuosos que me incentivem no meu percurso espiritual. Conceda-me a clareza para lidar com distintas índoles e vínculos, sempre oferecendo amor, benevolência e perdão. Pai, suplico por sua salvaguarda divina em minha evolução espiritual e desenvolvimento. Defenda-me de embates espirituais e das artimanhas do adversário que tentam me desviar do seu propósito. Reafirme minha crença, amplie minha compreensão de sua palavra e preencha-me novamente com seu Espírito Santo. Proteja-me de crenças e lições enganosas que tentam deturpar a sua verdade. Habilite-me a conduzir uma existência que lhe seja aprazível, exaltando o seu nome em todas as minhas ações. Rezo por sua cobertura divina sobre minhas ambições, anseios e destino. Senhor, confio meus projetos e vontades à sua direção impecável. Oriente meus passos, trace minhas rotas e desbloqueie caminhos de oportunidade que estejam em harmonia com seu plano para minha vida. Abrace-me longe de distrações, abatimento e incertezas. Auxilie-me a prosseguir com fé e convicção, mesmo quando o futuro se mostrar nebuloso. Deus bondoso, imploro por sua proteção divina sobre meus bens e patrimônio. Proclamo que o Senhor é a fonte de todo suprimento e deposito minha confiança em sua generosidade para suprir cada uma das minhas carências em nome de Jesus. Repudio o espírito de penúria e de constrangimento econômico e acolho o espírito de prosperidade e fartura. Solicito prudência e perspicácia na gestão das minhas posses para que eu seja um excelente administrador dos bens que o Senhor me confiou. Senhor, peço por sua proteção divina sobre minha missão e vocação. Ampare-me contra distrações, desalento e os embates do inimigo que tentam me obstar de realizar a sua vontade. Outorgue-me audácia, valentia e constância para buscar os sonhos e visões que o Senhor implantou em meu coração. Proteja-me das comparações, da insegurança e do pavor de falhar. Empodere-me para cumprir meu propósito com plenitude, gerando um legado marcante em seu domínio. Pai, imploro por sua defesa divina sobre meu arsenal espiritual. Equipe-me com o cinturão da sinceridade, a armadura da equidade, as botas da concórdia, o escudo da convicção, o elmo da redenção e a lâmina do sopro divino. Auxilie-me a manter-me resiliente diante das investidas do adversário, repelindo qualquer sedução e acatando seu ensinamento. Salvaguarde-me dos confrontos espirituais e envolva-me com seu batalhão celeste para me preservar e resguardar. Suplico por sua proteção divina sobre meus dizeres e gestos. Inspire-me a proferir palavras que vivificam, motivam e constroem, protegendo-me ao falar de mexericos, difamações e expressões nocivas. Que meu verbo seja repleto de gentileza e sazonado com discernimento, trazendo alívio e ânimo aos que me cercam. Defenda-me das ciladas do inimigo para que eu possa trilhar com retidão e espelhar seu amor e veracidade em todas as minhas ações. Senhor, rezo por sua proteção divina em meu percurso e deslocamentos. Navegue-me com segurança por todos os trajetos, acautele-me de sinistros, eventos adversos e riscos inesperados. Rodeie-me com sua essência e acomode-me sob sua tutela. Direcione meus passos e outorgue-me lucidez para optar e decidir com sabedoria. Rezo por sua proteção divina sobre meu intelecto, reflexões e fantasia. Resguarde-me das falsidades e ilusões do inimigo. Preencha meu pensar com sua autenticidade, renovando e metamorfoseando-me internamente. Afastem-me dos raciocínios pessimistas, das inquietações e temores. Auxilie-me a concentrar meus pensamentos em tudo que é verídico, digno, justo, puro, amável e respeitável. Pai, peço por sua proteção divina sobre minhas aspirações e vontades. Proteja meu ânimo da desesperança e do adiamento. Envolva-me com seu beneplácito e desencadeie portas que ninguém pode obstruir. Resguarde meus ideais dos embates do adversário e me outorgue a sapiência e o vigor para almejá-los com zelo e constância. Suplico por sua guarda divina em minha essência espiritual. Livre-me da insensibilidade espiritual e da inaptidão para escutar. Desvende meus olhos e ouvidos para discernir sua presença, sua voz e sua direção. Afastem-me das distrações e afazeres que barram minha proximidade contigo. Auxilie-me a fomentar um vínculo mais íntimo contigo, mantendo-me em sua companhia e seguindo seu espírito. Senhor, peço por sua defesa divina sobre minha prole e seres amados. Resguarde-os em todos os aspectos de suas vidas. Proteja-os de riscos, percalços e influências nocivas. Rodeie-os com seus mensageiros celestiais, acampando-o ao seu redor para sua segurança e prosperidade em nome de Jesus. Rezo para que os preserve de cada investida do inimigo e lhes proporcione sua serenidade e contentamento. Deus magnânimo, confio cada faceta da minha existência à sua proteção divina. Creio em seu amor inabalável, ciente de que és minha fortaleza e meu protetor. Proclamo que nenhum artifício forjado contra mim terá êxito. Apegando-me às suas promessas, sigo resiliente na autoridade e no triunfo que possuo em Jesus Cristo. Em seu nome, eu oro. Amém. Convido você a proferir amém nos comentários abaixo, enquanto expressa gratidão a Deus e reivindica esta oração. Declaro que as graças desta súplica recaiam sobre ti, em nome de Jesus. Dedique-se a esta oração por sete dias e testemunhe as maravilhas que o Senhor operará em sua vida. Por que o número sete? Sete é emblemático no reino divino, frequentemente simbolizando totalidade, perfeição ou realização celestial. Assim, ao proclamar esta oração às três da manhã neste canal pelos Vindouros Sete Dias, antecipe acontecimentos extraordinários em sua trajetória. Não hesite em partilhar suas vivências nos comentários e não deixe de enviar esta oração aos seus familiares e amigos que necessitam da bênção e resguardo desta prece matutina. Que o Senhor os agracie com abundância e poder. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.